Incentivar o gosto pela leitura, proporcionar brincadeiras, diversão e interação é a proposta do governo do estado para que as crianças aproveitem ao máximo os últimos dias de férias, com o projeto Férias na Biblioteca. Nele, os alunos da capital terão acesso a várias atividades lúdicas na Biblioteca Pública Estadual Estevam de Medonça. Começamos hoje, vamos até quarta-feira. Nós temos oficinas de fantoche, oficinas de material reciclado, oficina de pintura guache, temos cinema também e vamos ser algincã na Gua Literária também com as crianças nesses dois dias. Na Biblioteca Estadual, localizada no Palácio da Instrução, cerca de 70 crianças participam de várias atividades que iniciam a partir das 13 horas e seguem até as 17 horas. Essa é a quarta edição das nossas férias na biblioteca, mas já se estendeu para alguns municípios do estado, já Seara já teve esse ano, Juína teve ano passado, Querência também. Então assim, os municípios vizinhos do nosso grande Mato Grosso também já estão fazendo as férias na biblioteca, porque é uma atividade onde as crianças que ficavam em casa ociosos, sem ter o que fazer, eles vêm para a biblioteca para ter conhecimento, para se divertir também, porque a biblioteca não é só um local de estudo e de pesquisa, ela é também de conhecimento de uma forma lúdica. A proposta de alinhar conhecimento e brincadeiras teve aprovação de pais e alunos. A recepcionista Mônica Santos destaca que esta é uma boa oportunidade das crianças brincarem e ao mesmo tempo tomar gosto pela leitura. Muito bom, muito incentivador, porque tanto que eu gosto muito que ele leia, e ele lê bem. A leitura que eu ensino para ele são muitas histórias infantis, e aqui tem. Eu gostei muito, ele gosta também bastante de livros. Aqui a gente pode fazer amigos, ler, escrever, pintar, fazer uma tartaruguinha muito fofinha que eu fiz. Foi muito legal, conheci várias pessoas já, o Luiz, o Carlos, foi muito legal.